Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês, que sotaque é esse, Cíntia? Voltei. Que que é isso, Jesus? No vídeo de hoje, eu vim com uma proposta diferente. Na verdade, eu sempre leio e respondo todos os comentários de vocês. E eu achei interessante um comentário que eu lerei pra vocês agora. O Matheus Amaral Siqueira disse Oi, Cíntia. Cíntia com C, Y, N, T, L. Matheus, é a última vez que eu te perdoo de escrever meu nome errado. Sério, é pra eu escrever meu nome. Ele falou Oi, Cíntia. Mais uma vez, te parabenizo pela excelente qualidade de seus vídeos. Muito obrigada. Bom, minha sugestão pra você falar em um vídeo no futuro próximo é falar sobre dinheiro, porque vi que as moedas têm certas nomeações um pouco diferentes. Você está certo, Matheus. Elas têm uma nomeação um pouco diferente. E nesse vídeo, que foi o vídeo de gírias em inglês, eu pedi pra vocês deixarem sugestão pra mim e o Matheus deixou. Então, eu estou fazendo um vídeo que ele deixou a sugestão. E eu vou mostrar pra vocês hoje as moedinhas e os nomes que elas têm. Bom, começando de baixo para cima, a primeira moeda é a de 1 cent. E essa moeda, como vocês estão vendo, ela é uma moeda bronze. Uma moeda bem pequenininha e meio inútil. E o nome dela é Penny. Penny, vou deixar escrito aqui. E você pode chamar ela de tanto, tanto de 1 cent ou a Penny, que quer dizer 1 cent. A segunda moeda é a de 5 cent, que se chama Nickel. E como vocês podem ver, ela é prata e... É prata. Não tem nada de interessante não, gente. É isso aí mesmo. E vem escrito 5 cents, que você também pode chamar de a Nickel. A terceira moeda é a de 10 cent. Mas ela não segue uma lógica de crescimento linear. Gostou? Bonita, né? Então ela é a de 1 cent, 5 cent. E a de 10 cent, ela é menor do que a de 5 cent. Então alguma coisa está errada aí, gente. Vamos consertar esse erro. E a de 10 cent, como vocês podem ver, ela é bem pequenininha e bem fininha também, em relação a de 5. E ela vem escrito One Dime. Então ela pode ser chamada de 10 cent ou One Time. E vem escrito esse na moeda. A de 25 cents, que é 25 centavos do dólar, ela é maior do que a de todas elas. E como vocês podem ver aí, tem uma águiazinha. Porém, fiquei sabendo com o meu amigo Michael, que eu sei que não assiste meus vídeos. Estou falando dele aqui, ó. E ele falou que as moedas de 25 cents, cada uma às vezes vem com um estado atrás. Então vou mostrar pra vocês aí, ó, que eu tenho de vários estados. E... Mas a comum é a que vem com a águia atrás. E ela é chamada de quarter. Quarter dólar. Por quê? Porque ela é um quarto do dólar, né? 25 cent vezes 4, um dólar. Então ela é chamada de quarter. 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 E essa moeda é a mais valiosa de todas elas. Porque pelo menos na lavanderia, só aceitam essa moeda. Então você não consegue pagar com 10 cent, 5 cent. Não. Você tem que pagar com a quarter, que é a de 25 cents. E em maquininhas de refrigerante e tal, eu acho que aceita outras sim. Mas em lavanderia só aceita essa, tenho certeza. Então essas são as moedinhas. Que não me amou. São as moedinhas. A de 1, a de 5, a de 10 que é menor. E a de 25. Eu vi que em alguns vídeos do YouTube, e também procurando no Google, que tem a moeda de 1 dólar. 1 dólar. Pra mim ela não existe porque eu nunca vi. Mas dizem que tem. Não sei se tinha, não tem mais, ou tem, mas é raro. Alguma coisa assim. Mas eu não tenho ela, então não tenho como mostrar pra vocês. Então essas são as moedinhas. Pra quem ficou curioso, são os nomes. 1 cent, penny. 5 cent, nickel. 10 cent, dime. 25 cent, quarter. Então, agora vocês já sabem quais são os nomes, tá? E esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês as moedinhas do dólar. E se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal, no botão que eu vou deixar aqui. Ou no botão vermelho aqui embaixo, que você recebe todos os próximos vídeos do canal, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, porque eu sempre posto os vídeos lá, os links dos vídeos novos. Então, facebook.com.br, cintiasabino, blog. No Instagram, cintiasabino. No Snapchat também, posta umas besteiras lá. Cintiasabino e... E também, se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu posso fazer um vídeo futuramente, falando sobre o que você quer, combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.